A gente vai lutar mais uma vez Vai durar um tempo, sim, a ex Você sabe do que eu tô falando A gente não aceita a gente não adentrou Então tá lá, bateu na mesma terra que ela quebrou Então tu não bateu na fogueira, ela pagou Mas tem uma proposta inocente Não sei se você curte, mas vai ser Melhor pra gente Vai ser o melhor pra gente Eu tô precisando aqui Só a noite vai, mas nada alegre Vai, 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 vai Você vai, eu tô precisando aqui Sucesso assim É a minha você Se você faz, você me falta de mim Eu não sei se você faz Um dia vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Eu não vou Eu não vou Da minha nossa dor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Eu não vou Eu não vou Da minha nossa dor acabou Eu não vou Bora balançar Vou me dar fogueira Uma noite de forró É céu e chão É chão e pó Filme da pogueira É os meninos de pozondó É paixão Acesa como a noite de sol Música 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 Música